Você sabia que essa lâmpada é de LED? Posso falar sobre isso? Gente, já recebemos tantas perguntas sobre as lâmpadas que ficam aqui atrás de mim. Olha só que charme! Se você pensa que elas são incandescentes, errou! A tecnologia evoluiu tanto que hoje a família de lâmpada LED retrodavante reproduz o efeito das antigas lâmpadas de filamento de carbono, com todos os benefícios do LED. Seus usos são diversos. Salas de estar, restaurantes, recepções ou halls de entrada. Onde sua imaginação permitir. Eu garanto! Elas ficarão lindas em qualquer lugar. A cor da sua luz é sempre âmbar, lembrando quase que uma vela e contribuindo com o efeito retrô. Economize energia com potências de apenas 2 watts e 4 watts, suficientes para iluminar seu ambiente com muito estilo. Outra vantagem incrível! Oferecemos diversos formatos que, tenho certeza, vão se encaixar em sua necessidade. Olha só! Bolinha, globo, pera A60, pera ST64, tubular, luxpin, vela e vela-chama. Anote esta dica! Faça lindas combinações em lustres alternando as lâmpadas, como esta aqui. Agora que você já conhece a família de lâmpadas LED retrô, que tal criar sua composição com elas? E aí, gostou? Dá uma olhadinha no nosso próximo vídeo. A Avanti está presente nas principais lojas físicas e online do segmento no Brasil. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo da iluminação. Vem com a gente conhecer um pouco mais do mundo 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 Obrigado.